É muito bom tê-lo aqui, mostra que você é uma pessoa inteligente e está sempre em busca de conhecimento. Veja o que o morango pode fazer pela saúde da sua pele. O morango é rico em antioxidantes e eles protegem o corpo do estresse oxidativo e atrasa os sinais de envelhecimento, como rugas e a pele flácida. Além de ser rico em antioxidantes, o morango também é rico em vitamina C, que combate os radicais livres, que causam danos às células e ao colágeno. De uma forma mais simples, o morango ajuda a manter a sua pele mais saudável e mais firme. Bom, chegamos ao final do conteúdo. A minha missão com esse canal é sempre valorizar o seu tempo, passando conteúdos rápidos e informativos. Se você quiser fazer parte da missão de aumentar o número de pessoas que gostam de cultivar orgânicos e cuidar da própria saúde, se inscreva no canal. Deixe um comentário e um like também, caso tenha gostado. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visualização. Eu te convido agora a assistir mais dois vídeos que estão sugeridos aqui no final da tela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.